Evento Mola de Ouro está chegando hoje no FC Mobile, isso mesmo, segunda-feira, dia bem aleatório, mas de lançamento e grande lançamento na temporada do nosso game. Inclusive, há quem diga que é o maior lançamento dentro dessa temporada. Logo menos eu vou estar ao vivo com vocês aí pra acompanhar a chegada desse evento, e amanhã, na terça-feira, a gente vai ter lives durante o dia, pra repercutir tanto o evento, quanto falar da nossa atualização de gameplay, que logo menos vai estar chegando pra gente. Mas enfim, meus amigos, aqui, hoje, nós vamos falar de Conta do Zero, que provavelmente no dia de hoje, manos, é o penúltimo episódio, digamos assim, né? Aquele dia em que a gente vai fazer os ajustes finais, recolher recompensas finais, jogar umas partidinhas e preparar o nosso time pra poder finalizar e sortear a conta. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários se você já quer uma do zero na bola de ouro, até porque logo menos vai estar começando. E nós vamos começar esse vídeo exatamente por onde eu parei. Pra quem não acompanhou as lives aí da última semana, não sabe se eu gastei ou não os meus 6 mil FC Points que eu tinha aqui desde a época daquele bug. E eu decidi gastar numa live na quarta-feira e aconteceu algumas coisas bem desagradáveis. Pra vocês terem ideia, eu tive ideia de abrir alguns pacotes. Eu abri um pacote semelhante a esse aqui, né? Que você compra ali 10 pacotes por 500 e abre um pacote ali, que ele é um pacote com carta com valor de venda, e ainda comprei outros packs. Assiste aí pra você ter uma ideia e um breve resumo, rapidinho. Ó, peguei 3 mil joinha. Aí, galera, vamos abrir o packzinho aqui de 3 milzinho da Champions. Vamos lá. Pra ver se vem alguma coisa legalzinha pra nós. A gente vai pegar algo bom? Podia, hein, mano? Vi um 103 ou um 102, hein? Mas o que tá feio essa falta de telão não tá nem no Gilberto. É o Brasil! Ponto esquerda! Ah, meu Deus do céu, que bait, cara! Vamos 5ª desse aqui, já na porrada. Na porrada. E a gente vê no que dá. Manda energias positivas, mano. Podia vir um telão. Não veio. Veio masquera? É, galera, não veio. Eu poderia ter ido no 10, mano. Mas eu tava com medo de ir no 10 e acabar me ferrando. Mas vamos manter as energias lá em cima. Ai. Também não veio, galera, ó. Mas veio masquera. Então foi F, hein, galera, ó. Podia vir um Dembélé, hein, rapaziada? Podia vir um Dembélé. Podia vir um Dembélé. Mas eu tô achando que não vem. Difícil, manos, ó. Ai. 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 Lembra que eu falei com vocês que eu ia tirar esse doidão? É melhor. Pode ser que eu me dê mal? Pode. Mas é melhor. É melhor. Ó, veio 1 milhão de coins. Cê zica. Igual eu falei agora o que que ia vir. Aí zicou. Ai. Caraca, mano. O Bayer Leverkusen tá me perseguindo, mano. Que bad, mano. E olha, tropinha. Eu com certeza já fiz pack open muito melhor. E até digo mais. Foi um dos piores pack opens que eu fiz nos últimos tempos. E olha que eu fiz pack open ruim a rodo. Aí o resultado, tropa, foi colocar tudo pra vender. Coloquei as cartinhas ali que eu ganhei. Coloquei cartinhas 8x8 que eu fui ganhando aí, fazendo as atividades. E ainda por cima, ó. Nem o Bonifácio ali escapou da venda, tá galera? Até porque é uma carta que nem ia subir mais tanto de preço assim. Até porque ela tá num pacote que tem valor de venda lá da loja. Que todo mundo teve acesso a ele hoje. Aí no dia de ontem peguei carta do Bauman. Ganhei esse bono aqui nas missões diárias. Em modo desafio peguei o Morientes. Ontem peguei o Preciato. Quinto também foi de modo desafio. Todas essas cartinhas aqui, ó. Foram ganhadas de alguma maneira em algum modo de jogo que eu tive que jogar. A gente tá com 202 milhões de coins. E a gente vai chegar, ó. A 412. Que seria a grana que a gente tem. De tudo que foi resumido a 5 milhões de coins. E os últimos dias dentro do jogo. E com certeza eu vou continuar luteando, tá rapaziada? Até porque, ó. São 475 cartas aqui com valor de venda pra vender. É óbvio que no meio dessas forragens vai ter muita carta pra gente fazer mais dinheiro. E o time segue daquela maneira que eu parei no último episódio. Só com a carta do Messi, do Henri. E algumas cartas ali com XP de treino. Exatamente pela ideia que eu comentei com vocês, né. É muita coisa pra passar por baixo da ponte. Ou muita água. Pra gente já sair o pan do carta. Que a gente nem certeza tem. Se a gente vai ficar até no último episódio. E é bem provável que você aí do outro lado esteja se perguntando. Se eu já abri o PEC 99 a 103 em todas as contas. E sim, meus amigos. Eu já abri. Só que, porém, meus amigos. É que eu não peguei nada de tão atrativo nesse pacote. Em todas as contas eu peguei carta de geral 100. Ontem, inclusive, saiu um vídeo lá no canal principal à noite. Comigo abrindo as recompensas do placar de líderes dos rivais. E foi naquele vídeo que eu peguei uma carta do Ludeck por aqui. Mas uma coisa é certa. Não só de derrotas que se faz um player de FC Mobile. E como vocês sabem, a seleção dessa semana tá muito legal. E assim, meus amigos. Eu fiz questão de jogar tudo certinho. Fiz questão de recolher os meus tokens. Pra eu poder pegar uma carta de uma lenda por aqui. Até porque é uma carta que vai cair bem demais no nosso esquema de jogo. Que é ele mesmo, ó. Vini Malvadeza, rapaziada. É um, é dois, é três. Na sua tela, a lenda de geral 99 chegando aqui no nosso time. E vamos lá, ó. Na sua tela. Telãozinho, que é um telãozinho bem bonito, diga-se de passagem, né? Brasileiro, ponta esquerda. Real Madrid. Vem a carta do Vini de geral 99. E você aí do outro lado que sempre se pergunta se vale ou não a pena pegar a carta do Vini. Sem sombra de dúvidas, vale, manos, ó. Ponto esquerda com perna invertida. 4,5 de fôlego, 4 de fintas. As stats aqui de ritmo, finalização e condução. Tão ótimas, né? Talvez não seriam as tops do jogo. Mas estão muito legais. Se a gente aprofundar na ficha, condução é como eu disse, ó. Bem legal mesmo. A finalização, apesar de não ser tão top, não fica pra trás. Talvez ele não tenha tanto físico. Mas um jogador que atua pela ponta é aquele papo, né, rapaziada. É drible, é finta e velocidade, entre outros. Chute de trivela, dedicação alta média. Fora que ainda é um jogador que se você der aquela upadinha, ele não pega posição secundária, né? Mas ele pode pegar uma subida de gera. Até porque, não sei se você aí do outro lado sabe, uma carta quando ela é lançada dentro do evento do TOTW, se ele for bem numa outra rodada da Liga Nacional ou de uma data FIFA, entre outros, a carta que já existe, que ela é upada. E no caso, ela fica mais cara pra resgate. Então, é até importante que se um dia você esteja interessado no vinho nessa versão, pegue logo nessa semana, pra você não se ferrar. E essa lenda vai cair como uma luva pra gente, manos. Até porque eu tenho a cartinha do TAR duplicata que eu tirei, que não tem valor de venda, eu nem sei o que eu faço. Eu peguei uma carta do Miguel Gutierrez, num pack que eu abri. Falei pra vocês ali do DUDEC, mas enfim, são cartas aqui que de certa forma, manos, todas elas vão ficar aqui no estoque pra fazer troca, alguma coisa do tipo. Principalmente a pessoa que pegar a conta, né? Logo após eu sortear. Mas é aquele papo, vamos lançar o Vini no time. Mas pra isso, vamos colocar aqui o Anri de centroavante, que vai ser a função que ele vai fazer agora. E quem vai sair do time é o Sidney Govou, que é uma carta que eu não tô gostando, manos. E eu tô sentindo falta de um atacante mais parrudo pra ficar entre os zagueiros. E a gente vai colocar, ó, o Vini por aqui. Show! E eu não vou parar por aí, rapaziada. Até porque eu juntei 45 masqueranos pra gente upar o nosso time. Só que nós não vamos upar, é evidente, o nosso time hoje. Até porque se a gente parar pra analisar, rapaziada, ainda tem muita carta sem valor de venda. E eu ainda quero comprar os dois passes e abrir mais alguns pacotes. pra gente delegar algumas situações, né? Então nem dinheiro eu vou gastar no dia de hoje. Mas o que que a gente vai fazer? Vamos dar aquela bustada no nosso glorioso Vini, manos. Eu vou lançar nele aqui, ó. Pelo menos uns quatro masqueranos, exatamente igual eu fiz no Messi. E ele vai ficar muito top. E além disso, vai ser uma carta útil pra médio prazo, né? Até porque se ela sobe de ger, se a gente sabe que é uma carta que é boa em gameplay, em versões, nenhuma restrição pra poder upar. Sempre digo isso pra vocês, rapaziada. Quando é uma carta extra série que você acha que você usa muito na gameplay, por mais que não tenha ger tão absurdo, vale você upar pra brincar. E a gente vai colocar os pontos de habilidade dele, é óbvio, que em destreza. E eu ainda fiz questão de upar o XP de treino da carta. Olha só como é que ela ficou. Ela ficou bem legal, tá? E pra vocês terem ideia, se liga só, galera. Ficamos ali com o Vini Malvadeza com nível 20 de XP. Médio também no nível 20 de XP. E agora temos Thierry Henry. E nos livramos do fantasma chamado Sidney Govoo, rapaziada. E ainda vamos decidir o que a gente vai fazer com esse monte de carta no nosso estoque. Se eu vou guardar pra próxima prorrogação ou coisa do tipo. A carta do Thay eu não tô com muita vontade de colocar na defesa, não. Mas aí, rapaziadinha, vamos aproveitar também pra testar o Vini no X1. Talvez jogar um DDAzinho pra ver como a lenda se sai. Simbora, jogar uma partidinha aqui, ó. Contra o time desse maninho. Bataglion, nome da lenda. Com o Nisteroy no ataque, ó. E Tevez. Opa! O Berkamp tentando alguma coisa ali pra cima do Saúl. Nisteroy. Boa defesa do Ochoa. Vamos achar o Vini? Achamos já, ó. Falta. O Laporte também chegou igual um cavalo. Vamos tentar um passe aqui, ó. Boa, Kaká. Carretilhazinha do Vini, ó. Schlotenberg. Olha a tentativa de ataque do mano, ó. Opa! Boa defesa, Ochoa. O Ochoa tava cornetando ele, mas ele tá indo bem, né, galera? Não posso aí ficar falando muito, senão dá azar, né? Daqui a pouco ele faz uma M. Vamos achar o Vini de novo, ó. Ah, aí deu mole. Mas eles deram mole também. Boa! Bora, Vini. Isso! Na velocidade, ó. Bota na frente e joga na área. Quase. Boa, Vini. Primeira jogadinha legal. Ó o Vini lá do outro lado, Kaká. Boa. Bela jogada, Vini. Apesar de não ter tido aproveitamento. Boa. Agora tem que segurar. Boa, Vini. Vamos, Saúl. Ó o Vini. Primeiro tempo tá bem disputado, hein, galera? Sim, bora pro segundo. Ó o Henri. Primeira oportunidade. Bate. Hum, bela defesa do Buffon. Vamos sair a bola aqui. Lembra no Vini? Boa, Roberto Carlos. Ó o homem lá, ó. Vamos. Passou ventando o Laporte, hein. Vamos, Vini. Falta no homem. E aí vai pra cobrança. Ó o verde. Tá meiuca. Agora tem que voltar. Boa, Kaká. Ó o Vini de novo, ó. Laporte vai sonhar com o Vini essa noite. Vamos, Arnold. Vini, 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 Vini. Ah, sobrou pro Messi. Era pro Vini ter marcado. Mas tá bom, fizemos um a zero. Voltando das vitórias, ó. Se Vini marcasse na estreia, seria lindo. E agora vai sair o Kaká pra entrada do Donovan. Agora tem que segurar, ó. Eita lasqueira. Sai daí, ô Nister Roy. Nister Roy. Virit neles. Ó. Saída rápida. Hum, tentei o passezinho ali em profundidade. Agora foi, ó. Valeu, Vini. Vini é muito rápido, né, cara. É muito bom jogar com as cartas dele. Ele o Messi, ó. Muita velocidade. Pênalti. Nada. Fim de jogo. Um a zerinho pra gente. Vini foi bem na estreia, galera. É uma carta aos moldes do que eu já tô acostumado. Com cartas dele. É, amigos. E a carta do Vini é uma carta bem legal. Não foge aos moldes do que a gente tá acostumado com outras versões do jogador. Jogador de bastante velocidade. Finalização boa. Tem uma técnica legal. E caiu muito bem aqui na nossa conta. Agora, meus amigos, o que é que nos resta fazer? Pegar os passos prêmios aqui. Tentar alguma coisa ali no evento da bola de ouro. E tentar evoluir o nosso time. Pra poder tentar chegar ali. Ou no geral 104, 105, entre outros. Porque a minha expectativa talvez é deixar a conta pra quem pegar nesses gerais. Ó, temos 412 milhões de coins. E tamo jogando tudo certinho aqui. Pegando todos os recursos. E logo menos eu vou estar sorteando essa conta pra vocês. Belezinha? Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. Comenta aí se você pegou o Vini. E lembrando, tá? Provavelmente vai ter uma carta do CR7 nessa semana. E eu vou querer essa carta também. E fora que já saíram também todas as cartas do evento bola de ouro. Eu gravei um vídeo falando sobre o mesmo. E daqui a pouco a gente tá ao vivo lá no canal principal. Belezinha? Muito obrigado a todos. Forte abraço e é nóis. Tchau, tchau e até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.